O Projeto Politizar nasceu em 2013 e se trata de um projeto de simulação das atividades parlamentares que vincula o TRIPE, ensino, pesquisa e formação política. Trata-se de um trabalho de extensão acadêmica, organizado pela Faculdade de Ciências Sociais da UFG. O projeto tem um convênio com a Assembleia Legislativa de Goiás, que é onde acontece o trabalho dos deputados estaduais. Através da parceria, trabalhamos de forma mais próxima à casa, visando tornar toda a experiência mais rica, o Politizar UFG Alego acontece anualmente e permite que os estudantes universitários imudem o cotidiano e a prática das atividades parlamentares dentro da estrutura da Casa de Leis Goiana. Todas as edições contaram com 88 participantes e, no total, tivemos cerca de 1.700 inscritos no projeto. Desde 2009, também foi estabelecido um convênio da UFG com a Câmara Municipal de Goiânia. Nessa iniciativa, o público-alvo são estudantes do Ensino Médio. A Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás também é parceira do Politizar durante o processo seletivo, em forma de redação. Durante o treinamento, os jovens simulandos participam de dinâmicas em grupo, palestras e discussões a respeito de temas importantes que envolvem o município de Goiânia. Já na simulação, que é a principal etapa do Politizar Goiânia, os participantes exercerão as atividades de um vereador. Um dos pilares do programa Politizar é a inclusão e sensibilidade para todos. Nossa primeira edição, em dezembro de 2019, contou com a participação de Sibeli Furtuoso, evitente auditiva e aluna do Colégio Estadual Robinho Martins de Azevedo, que demonstrou total interesse e engajamento nas atividades do projeto. Temos também o podcast Politizar. O podcast serve como apoio para o treinamento do evento. Ele teve início em 2019, conta com 19 episódios e já estamos também produzindo a segunda temporada. A série Tradicionais também é uma das sementes que o projeto Politizar vem plantando, com o intuito de dar visibilidade às nossas comunidades indígenas e também quilombolas do estado de Goiás. Alguns membros do projeto, liderados pela coordenadora-geral Laís Tomás, elaboraram o plano de Advocacy, assistência de saúde às comunidades tradicionais de Goiás. Esse plano foi premiado em um curso de Advocacy para a Agenda de 2030, que contou com o financiamento da União Europeia. O valor de R$ 1.500 foi totalmente destinado para as comunidades tradicionais. Em agosto de 2020, o projeto também foi selecionado para participar do Laboratório de Inovação Cidadã. Diante do contexto da pandemia e da impossibilidade de realizar atividades presenciais, o programa de extensão realizará o primeiro simpósio totalmente online. O evento acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de setembro.